Com a tinta renda e os moldes da Eliane Tanelli, você vai decorar de forma rápida e fácil. Adquira esses produtos com desconto através do cupom FLÁVIA5. Pode entrar em contato com ela através do site ou WhatsApp. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Lá no site tem uma diversidade de modelos, cores. Com certeza você vai gostar desses produtos. São fáceis para utilizar e o resultado final no artesanato é incrível, fica muito lindo. Então, não perca mais tempo, adquira esses produtos e você com certeza vai aumentar a sua produção e vendas também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. E aí 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 E aí